Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal, desta vez, de como desfazer o manche no Tinder. Você vai abrir o aplicativo em seu smartphone. Depois que você iniciou o aplicativo, você vai vir até as suas conversas. Agora você vai selecionar o manche que você quer desfazer no aplicativo. Depois que você acessou o chat dessa pessoa, você vai clicar na sua parte superior direita sobre esse símbolo muito similar com o Windows Defender. Depois é só você clicar sobre desfazer manche agora. Se você estiver utilizando um computador, você vai acessar a aba dos seus manches e vai selecionar aquele que você quer desfazer. Em seguida, você vai clicar sobre desfazer. Agora você pode selecionar um motivo por que você está desfazendo esta conexão. Depois você vai confirmar sobre desfazer. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo no canal. E se você for novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse. E se você gostou deste conteúdo, deixe aqui embaixo a sua avaliação. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.